A tensão foi dada a partida para o grande prêmio latino-americano 1982. A tensão foi dada a partida para o grande prêmio latino-americano. A tensão foi dada a partida para o grande prêmio latino-americano. A tensão foi dada a partida para o grande prêmio latino-americano. A tensão foi dada a partida para o grande prêmio latino-americano. A tensão foi dada a partida para o grande prêmio latino-americano. O lancho é agarrado, como eles também...